Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Hoje a gente tem uma entrevista mais do que especial, a gente que tá comemorando os 20 anos do título brasileiro do Santos conquistado em 2002, e pra fazer essa celebração, a gente que já havia entrevistado o Renatinho, agora entrevista o presidente dessa conquista, ele que também, olha só, ele foi o presidente dessa conquista que ficou marcada pelos Meninos da Vila, mas o nosso convidado também pode ser chamado de Menino da Vila, porque foi o presidente mais jovem a assumir a presidência do Santos. Tô falando, obviamente, do presidente Marcelo Teixeira. Presidente, um prazer ter o senhor aqui, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Manuel, para participar ainda mais de lembrar de um título tão importante, né, um divisor de águas na história do Santos, principalmente diante de uma identidade, né, do torcedor com aquela equipe, com os jovens, com aqueles talentos, a interferência que houve, não apenas na estrutura do Santos, mas também para a mentalidade do futebol brasileiro, porque houve uma renovação também naquela oportunidade da seleção olímpica, da seleção brasileira principal. Então, acho que nós temos muito a comemorar e, acima de tudo, de ter o resgate de uma autoestima, né, do torcedor, porque eram muitos anos, quase 20 anos, como agora, né, nós estamos comemorando 20 anos por título, nós estávamos 20 anos de um jejum, né, de títulos. Então, para nós é um prazer participar junto com você e com todos que estão nos acompanhando. É isso aí. Eu queria começar, presidente, falando, retomando o que eu falei agora no começo. O senhor foi o presidente mais jovem a assumir o Santos, isso no começo da década de 90, e aí o senhor assume o Santos novamente em 2000, para o seu segundo mandato. Qual foi o Santos que o senhor encontrou em 2000, quando o senhor assumiu? Olha, Manoel, eu não gosto muito de ficar, porque parece sempre que você está lamentando ou criticando ou fazendo qualquer tipo de menosprezo à administração anterior, que tem seus méritos, tem seus erros. Naturalmente, era um momento difícil, era um momento delicado, tanto no aspecto da estrutura, no aspecto das finanças, na parte administrativa. Para você ter uma ideia, naquela oportunidade, nós ainda tínhamos, não na primeira gestão de 92, 93, né, já digo na de 2000 em diante. Eu fui o presidente mais jovem, como você citou, que tinha 27 anos, meus 27 anos naquela oportunidade de 92, vinha já como vice-presidente do Antônio Aguiar Fili, que foi o presidente eleito em 90, fez um trabalho de 90, 91, trabalho também muito importante de recuperação do Santos Futebol Clube. 92, 93, nós demos sequência a isso, tanto que em 93 nós tivemos uma equipe muito forte que chegou a disputar as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro de 93, fomos às semifinais do Campeonato, naquela oportunidade nós tínhamos Veloso, Ricardo Rocha, tínhamos um ataque Silinho, Almir, Luga, Paulinho, McLaren também, Axel, uma equipe muito forte, uma equipe bem competitiva e nesse plano de recuperação. Em 2000, nós já tivemos outros problemas, problemas também que geralmente acontecem quando você assume um novo mandato. Não adianta ficarmos ali lamentando ou mesmo divulgando publicamente uma situação que é só prejudicial, você não consegue atrair parceiros, você não consegue melhorar a sua receita, você tem que agir, você tem que colocar a sua administração em prática, suas propostas para que a gente consiga ter uma mudança, que é o que graças a Deus aconteceu a partir de 2000. As pessoas falam, ah, conquistamos um título em 2002 importante, óbvio, muito importante no aspecto esportivo. Mas nós tivemos outras conquistas, se eu tenho uma ideia, a secretaria foi totalmente informatizada, nós tínhamos naquela oportunidade cobradores, as pessoas, os voluntários, os profissionais da época iam de casa em casa, você imagine de casa em casa fazer cobrança dos nossos associados. nós tínhamos mil e pouco, quase dois mil associados registrados, uma inadimplência alta, porque você não tinha um controle. Então, isso é só para se ter uma ideia daquela realidade de um momento, criticando não a gestão anterior, era a estrutura que o clube possuía. Então, nós viemos de uma mentalidade mais nova, mais moderna, numa tentativa e, graças a Deus, alcançando rapidamente os objetivos, para que a gente tivesse mesmo a possibilidade de elevar o clube a um patamar melhor. E nessa informatização nós conseguimos também aumentar gradativamente o quadro associativo, aumentar e ampliar, que até então era muito restrito a Santos, Baixada Santista e São Paulo. Então, nós conseguimos atender aí praticamente todo o Brasil e o mundo, começando com uma internacionalização da marca. Então, são algumas atitudes importantes nas quais, óbvio, a prioridade também era o futebol. E naquele momento, a proposta que nós tínhamos feito com o quadro associativo era que o Santos voltasse a disputar campeonatos, a disputar títulos. Não prometíamos um título, porque não dependia só de uma gestão, mas faríamos todos os esforços para que a gente conseguisse, ao menos, chegar às disputas dos campeonatos. E em menos de seis meses, nós conseguimos chegar à final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. A última final de um Campeonato Paulista foi com o meu pai, em 84. Não conseguimos chegar nem numa final de Campeonato Paulista desde 84. Voltamos a chegar a uma final de Campeonato Paulista no ano de 2000, contra o São Paulo, que jogamos, infelizmente, por causa do regulamento, duas partidas no Morumbi, de uma forma injusta, esportivamente dizendo. Você tinha a possibilidade de jogar no seu campo e no campo do adversário, e não foi assim porque existia uma cláusula no contrato que o Santos lutou, bateu e mudou, que era a prioridade, nas disputas finais, serem pertencentes ao mando da Federação Paulista de Futebol. Era um absurdo e a Federação determinava, como determinou, que Santos e São Paulo jogassem duas partidas no Morumbi. Então, desigual, uma coisa completamente real. E nós, também, politicamente, fomos trabalhando e mudamos o regulamento, a ponto de que hoje, depois, imediatamente, o Santos já começou a disputar campeonatos importantes, clássicos, na Vila Belmiro. Até mesmo conseguimos títulos paulistas na Vila Belmiro, jogando na Vila Belmiro, graças também a esse trabalho político. Então, o ano de 2000 foi um ano importante e chegando até 2002, que acho que 2002, nesse processo de renovação que nós tivemos, com a compra do Elano, Fábio Costa, Renato, que vocês entrevistaram também, vários jogadores que nós adquirimos no ano de 2000, no ano de 2001, né? Chegou em 2001, então, vários jogadores que nós fomos adquirindo, né? Ao longo da nossa gestão, eles vieram para a base e, depois, automaticamente, eles foram ao profissional. Eu acho que esses dois anos, 2000, 2001, foram fundamentais para que esses meninos, né? Muito jovens. Eles pudessem acompanhar campeonatos e a pressão que a torcida tinha diante de títulos, mas essa pressão era muito feita em jogadores mais experientes. Nós tínhamos muitos jogadores mais... que tinham mais carreiras, né? Durante... ao longo da trajetória esportiva. E eu acho que isso foi fundamental, porque quando eles começaram a serem protagonistas no ano de 2002, com a desclassificação do Santos Precoce do Rio São Paulo, com a vinda do Leão, eu acho que aí o Leão teve condições de, em três, quatro meses, ter treinamentos específicos para esse grupo, né? E, com isso, nós tivemos a formação de um grupo histórico, né? Um grupo que marcou mesmo a história do Santos do futebol brasileiro. Eu ouso dizer, né? Não sei se é a sua opinião também, mas eu tenho opinião de várias pessoas ligadas aí. Eu vi outro dia também vários sites falando sobre a conquista de 2002, né? Do registro. E os torcedores santistas dizendo, né? Que comparam e acham, como eu também concordo, que a conquista de 2002, ela é até mais importante do que a conquista de 2011 da Libertadores, porque a de 2002 tem um significado muito, muito forte, né? Para o torcedor, diante de tanto massacre, né? Que a gente tinha, muita tristeza, nós estávamos sempre sendo achicalhados, estávamos sempre menosprezados pelos adversários, pelas torcidas, né? Que estavam lá nas arquibancadas, um, dois, três, aí chegava 14, 15, 16, 17, 18, aí cantavam parabéns para nós, né? Era duro isso. Meninos da fila. Meninos da fila. Era duro. Só quem viveu aquela fase sabe, né? O tão triste, né? O torcedor vivia naqueles momentos, até chegar em 2002, né? Com uma geração maravilhosa, como eu disse há pouco, muito identificada com o torcedor, Robinho, Diego, muitos, muitos jogadores, né? Que tiveram mesmo uma relação, não só dentro de campo, mas fora dele, que foram fundamentais para o Santos alcançar aquele tiro. E como o senhor falou, a gestão não queria ficar falando mal de gestões passadas, queria agir. E vocês agiram. Aqueles times de 2000 e 2001, eu lembro muito bem, que tinham nomes de peso. Eram times altamente competitivos. Carlos Germano, Rincon, o Edmundo jogou no Santos, Dodô. Enfim, tinham nomes realmente de peso. A gente chega na final do Paulista de 2000 e perde para o São Paulo. E em 2001, eu acho que essa doeu muito mais em mim. A gente perde na semifinal, não é uma final, é uma semifinal. E eu conversei isso com o Renatinho e ele lamentou imensamente, ele contou uma curiosidade. Ele falou, esse jogo foi tão importante que o presidente Marcelo Teixeira pagou o bicho de campeão. Ele falou, a gente vai pagar o bicho de campeão porque, com todo respeito à outra semifinal, que era entre Ponte Preta e Botafogo de São Paulo, se a gente passar do Corinthians, a gente muito provavelmente vai ganhar o título. Então, eu quero saber o quão frustrante foi, principalmente para o senhor, ver o que passar tão perto em 2000 e passou um pouquinho mais longe em 2001, mas eu acho que foi mais dolorido, foi para o senhor também? Foi, com certeza, Manuel. E você citou um fato interessante, porque hoje, o torcedor que está acostumado com muitos títulos, graças a Deus, diante de campeão paulista, campeão da Libertadores, bicampeão paulista daquela oportunidade, do milênio, depois nós éramos o quarto colocado entre os grandes de São Paulo, mas bem, bem longe no número de títulos paulistas do São Paulo, do Palmeiras e do Corinthians. E nós equiparamos hoje, com exceção do Corinthians, nós equiparamos, diante desse novo milênio, as conquistas do Palmeiras, São Paulo e o Santos. Estão muito próximos, como eu disse, com exceção do Corinthians. Então, é um trabalho importante de identificação. Então, o torcedor hoje fala assim, puxa, o presidente comemora vice-campeão em 2000, vice-campeão em 2003 da Libertadores, vice-campeão do Brasil em 2007. Não, é vice-campeão. É que as pessoas têm uma cultura no Brasil de não valorizar. Ah, o segundo é igual ao último. Não, não é, porque você chegou a decidir um campeonato. Você está lá entre os melhores, você está tendo boas receitas, você está atraindo o torcedor, você está levando o torcedor para os estádios. Então, não é muito pouco. Lógico que a ambição é chegar num título, mas você tem 20 clubes no Campeonato Brasileiro que querem a mesma situação. Então, para você chegar a ser vice-campeão, eu acho que deve ser enaltecido o grupo de jogadores, a gestão, porque é uma maneira de você continuar valorizando a sua marca, você mantendo o clube na vanguarda, como protagonista dos campeonatos. Eu acho que isso é fundamental para uma marca como o Santos. E em 2000 aconteceu esse vice-campeonato do Paulista. Então, a minha proposta, para aqueles que dizem, ah, mas nós deveríamos esperar. Eu não podia esperar, porque o meu compromisso com o quadro associativo e com o torcedor era esse. Aí alguns que são menos avisados, ou mesmo parte da oposição, dizem assim, mas o presidente endividou muito o clube. Mentira, porque eu não endividei o clube. Ao contrário, eu coloquei recursos próprios e não cobrei o Santos Futebol Clube, como alguns queiram até dizer, a partir de 2010. Não tem nada a ver o fato da administração do Luiz Álvaro, a partir de 2010, não reconhecer os meus empréstimos que foram feitos e pura e simplesmente dizer que não iriam saldar. E eu poderia amigavelmente fazer um acordo, como acabou acontecendo dois anos depois. Mas é bem diferente do fato que aconteceu a partir de 2000. Porque em 2000 eu não contabilizei absolutamente nada daquilo que foram os recursos para que o Santos montasse aquelas equipes. Ao contrário, era o meu compromisso para que o Santos pudesse voltar a ser um protagonista. não alcançou um título com aquelas equipes, mas nós tivemos muitas outras vantagens com a formação daquele grupo. Eu consegui parceiros e patrocinadores importantíssimos com aquela equipe. Eu consegui de volta na mídia o que todo mundo dizia. O Santos tinha um quadradinho lá no Estadão, na Gazeta, no Lance. Nem saía lá, saía uma notinha sobre o dia a dia do Santos. Não, o Santos começou a ter manchetes. O que significa isso? Começou a ser respeitado também pela mídia. Era inevitável alguém não vir aqui a Santos fazer uma entrevista com o Rincon. Vinha a Santos fazer uma entrevista com um ou outro daqueles grandes jogadores a nível de seleção brasileira. Então, isso é importante. Isso era fundamental para que o torcedor tivesse a noção de que também estava sendo prestigiado com aquela equipe. Nós tínhamos treinos, Manuel, e santistas e esportistas que acompanham o Mil Graus, treinos com duas, três mil pessoas no treino. Eu tinha que deslocar os treinos que geralmente eram feitos no campo um. Nós também não tínhamos mais campos naquela oportunidade no centro de treinamento. Mas nós, estrategicamente, colocávamos treinamentos para a Vila Belmiro para que o público prestigiasse. Quando a gente anunciava que o treino com aquela equipe ia ser na Vila Belmiro, nós tínhamos públicos muito grandes. Para quê? Para prestigiar o time. Então, é um trabalho que foi feito de um ressurgimento. O Santos era um grande adormecido. Ele não estava com aquela força, tanto dentro como fora das quatro linhas. Então, era necessário esse tipo de atrevimento. E nós fizemos essa ousadia. E, como eu disse há pouco, com essa ousadia, nós voltamos a ter parceiros, voltamos a ter receita. Um exemplo, a Bombril veio conosco a partir de 2001, ficou conosco durante muito tempo. A Umbro, que dava um valor irrisório, era pequeno, não só em quantidade de materiais. Começamos a criar com a Umbro um trabalho que não era só voltado para o fornecimento de materiais. Era um trabalho para... Também porque a Umbro tinha empresas ligadas no mundo inteiro. Nós começamos a comercializar produtos com a marca Umbro no mundo todo. No Brasil e no mundo. Nós não passávamos aqui da Baixada Santista e de São Paulo. Então, são certas realidades que talvez o torcedor não conheça, desconheça. Que é natural. Não os daquela época. Os daquela época sabem. E, com certeza, valorizam as gestões. Não do Marcelo. A gestão do clube e a forma como aconteceram os fatos. Mas é fundamental você ter esse tipo de ousadia. Porque, se você continua vindo a público, como os últimos presidentes, eles assumem. E dizem, ah, o problema é esse. Ah, o problema é o transferban. O problema é o outro. Lógico, ele tem que demonstrar naturalmente o que esteja acontecendo no clube. Mas não insistir com esse tipo de situação, porque só denigre a imagem dos santos. E não agrega. A não ser você prejudicar a imagem de um, dois, três dirigentes. Lógico, você tem que responsabilizar, penalizar. Mas, num certo momento, você tem que mudar esse disco. Você tem que mudar essa retórica. Porque, se você mantém sistematicamente esse tipo de problema, que é o que não aconteceu até 2002, nós agimos e fizemos com que as pessoas também somassem, junto conosco, nos planos e nos investimentos, para que o Santos, de fato, possa sair de crises, como está acontecendo hoje. Como acontece nesse momento. Mas, se você disser, desculpe, não vamos montar equipes competitivas, nós não temos condições, porque não temos dinheiro, não temos isso e aquilo, você praticamente nunca terá condições de sair, né? De uma situação onde ela é, lógico, problemática, mas você está ali para encontrar soluções. Você está ali para agir e encontrar caminhos. Porque, se não, o Santos vai continuar tendo, ao longo da sua história, momentos de altos e baixos, que são normais, como nós tivemos em 2009, 2008, 2009. Sinalizamos melhor em 2009, porque nós já fomos uma final de campeonato paulista de novo, naquela oportunidade contra o Corinthians. Mas, acima de tudo, tinha uma esperança. Por quê? Porque nós estávamos ali com uma fornada, né? Alan Patrick, Rafael, Neymar, Ganso e tantos outros meninos que estavam prontos, né? Estavam começando, né? A partir de 2007, 2008, a surgirem. E, naturalmente, eles, a partir de 2010, alcançamos títulos, alcançamos outras glórias, que, naturalmente, são as sucessões naturais das gestões. E agora, só voltando no assunto, o quão frustrante foi para o senhor, principalmente, aquela semifinal contra o Corinthians? Muito, muito. Eu acho que foi você... Eu tive, naqueles dois primeiros anos, eu tive dois momentos bem interessantes. O primeiro deles, não sei se vocês lembram, foi uma partida decisiva, num domingo de manhã, contra o Palmeiras. Naquela mesma semifinal do Campeonato Paulista de 2000. Nós enfrentamos o Palmeiras para chegar à final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. E nós tivemos uma apresentação de gala, né? Porque até me lembro o Valdo, né? Que era o nosso volante, né? Na época, ele fez, teve uma apresentação maravilhosa naquele jogo. E nós fomos à final do Campeonato vencendo o Palmeiras, que tinha um timaço, né? Era o Filipão, o treinador, e o Palmeiras tinha um elenco maravilhoso, né? Tanto que a torcida até, que não estava acostumada, foi à Praça da Independência para comemorar só porque nós tínhamos ido a uma final de Campeonato Paulista. Então, esse foi uma alegria muito boa, muito forte, né? Como eu disse, porque nós tínhamos a proposta de que o Santos voltasse a disputar campeonatos. E a gente conseguiu. E aí, veio o ano seguinte. Eu falei, bom, com essa equipe mais amadurecida, eu acho que o Santos tem condições de passar pelo Corinthians porque a final do Campeonato é a semi, né? Porque você passou pelo Corinthians, automaticamente, não menosprezando o outro lado, mas o outro lado eram duas equipes menores, né? E sem o chaveamento, deu, infelizmente, esse tipo de situação porque o Santos fez a melhor campanha no Campeonato Paulista, aquela oportunidade, e o Corinthians fez a quarta melhor campanha do Campeonato de 2021. de 2001, né? 2001. E ali, o chaveamento conseguiu fazer com que duas equipes menores, que eu acho que era o Botafogo e a Ponte Preta, se eu não me engano, ficassem de um lado, e o Santos e Corinthians do outro, né? E aí, enfrentamos o Corinthians. Mas o Santos, por ter a melhor campanha, poderia até empatar o jogo para chegar à final. E o árbitro levou o jogo até os 50 minutos do segundo tempo. Incrível, inadmissível. Naquela época, era muito estranho se dar cinco minutos, né? Muito, muito. E ainda expulsou o nosso zagueiro, o Galvão, quando era de 40 e pouco, 45, 44, 46 minutos do segundo tempo. Nós ficamos com um homem a menos. E ali foi decisivo, porque nós com um homem a menos. E o Corinthians vindo para cima para ganhar o jogo, fez um gol nos acréscimos. Foi dolorido, muito dolorido. Fiquei, acho que, uns três dias em casa. E olha que eu sou difícil de tombar. Mas, nesse jogo, foi mesmo, foi muito, muita dor. Muita tristeza. Eu estou lembrando do jogo que o senhor falou sobre o Santos e Palmeiras. Não foi 3x2 aquele jogo contra o Palmeiras? 3x2. Não. 3x2. O Palmeiras abriu 2x0. 2x0 o jogo no primeiro tempo. Se eu não me engano, o Eduardo Marques fez um gol nesse jogo. Se eu não me engano. O Eduardo Marques e o Cláudio Almiro já não fez o último gol de Dodô. O Cláudio Almiro cabeceou e o Dodô fez um voleio. E fizemos 3x2 no gol. É verdade. E, assim, como eu disse, o Santos tinha grandes jogadores. O Santos fez campanhas relevantes no Campeonato Paulista. Mas, tanto no Brasileiro de 2000 quanto no Brasileiro de 2001, a gente não consegue se classificar para os playoffs, para o mata-mata. E o curioso também é que, no Brasileiro de 2001, a gente perde para o Corinthians a semifinal. E aí o Marcelinho vem para o Santos no Brasileirão de 2001. Como é que foi a chegada do Marcelinho? Dividiu a torcida. Porque muitos queriam, porque era um ídolo do adversário. Mas outros não queriam que o Marcelinho vestisse a camisa. Mas o importante naquela época era o Santos fazer marketing. Era o Santos estar no mercado. Era o Santos estar na vitrine e conseguir as manchetes. E nós não conseguimos, Manoel, eu acho também, sucesso nos brasileiros daqueles anos. Porque, apesar do Santos ter jogadores de estrelas, de experiência, mas o Santos não tinha um elenco. O Santos se atrevia a ir no mercado para ter os grandes jogadores, mas ele não tinha um trabalho, não tinha um elenco montado para que a gente conseguisse alcançar aquele resultado. Porque alguns dizem assim, 2002 foi uma fatalidade. 2002 nós nunca poderíamos imaginar um título. Um título ninguém poderia imaginar. Mas, ao mesmo tempo, nunca, como quase todos diziam da imprensa, que o Santos seria fadado a disputar o rebaixamento. Por que eu digo isso? Porque exatamente este elenco, ele vinha sendo montado e formado. Esses jogadores, eles disputavam, geralmente, com as equipes reservas. Alguns deles eram já titulares. No caso do próprio Elano, do André Luiz, do Fábio Costa. Alguns deles eram titulares. Outros chegaram depois, como o caso do Alex, como o Maurinho, como o Alberto. Mas a base da equipe, ela já estava montada. Tanto que, quando nós conversamos no início do ano com o Zito, tudo, com todos que faziam parte do Departamento de Futebol, nós dizíamos, e ele mesmo se atrevia a dizer, presidente, está chegando a hora, esses meninos estão maduros, estão preparados. E eu tinha muita cautela com isso. Porque, na nossa administração, os jogadores mais jovens, como no caso até o Robinho. O Robinho nem disputou uma Copa São Paulo como titular. Por quê? Porque nós queríamos ganhar fases. Nós queríamos fazer com que esses jogadores não ficassem ali para ganhar uma Copa São Paulo. Nós queríamos que eles fossem revelados e já fossem ao profissional. Isso é o segredo do Santos ao longo desse tempo. É ganhar períodos. Enquanto tem clubes que fazem com que o sub-20 jogue, o jogador de 20-21 jogue com o jogador de 20-21, o nosso, não. O nosso de 16-17 joga contra o de 20-21 deles. Ah, mas o nosso não tem campo, não tem força, não tem tamanho, às vezes não tem preparo físico. Por isso, nós teremos isso mesmo. Teríamos esse confronto. Nós queríamos que ele amadurecesse mais rápido. E é o que aconteceu, geralmente, dentro dessas revelações, como o Rodrigo, ultimamente, o Gabigol, todos vindos da nossa gestão, todos eles vindos dentro dessa filosofia de trabalho. Então, eu acho isso importante nas divisões de base, que foi o que aconteceu em 2002. Os jogadores poderiam ser muito jovens, de fato. Tivemos a grande vantagem de que, no momento que foi traumático também, ficar três meses sem receita, ficar três meses sem jogar futebol, quase quatro meses. Mas teve outra vantagem, que era a equipe ser treinada. Não tinha pressão, não tinha nada em busca de resultados, a torcida vindo. Então, o Leão teve tranquilidade, calma, para montar aquela equipe, que já vinha sendo montada, os jogadores já estavam, muitos deles já entrando, alguns deles como titulares, mas o Leão teve condições, pela sua capacidade e competência, de treinar o grupo, e tanto que, quando nós começamos o campeonato, o Santos já começou, a conquistar resultados, goleadas contra o Botafogo, do Rio de Janeiro, e começou a ter um outro olhar da mídia, que até então não tinha, como uma das equipes favoritas, até para o campeonato. Sim, e aí continuando, o Santos não se classifica em 2000 e 2001, e eu lembro, eu como torcedor, quando eu vejo aquele time de 2002, começar o ano, sem grandes investimentos, como geralmente o Santos começava, em 2000, sempre vinha uma contratação de peso, em 2002 não começou assim, eu lembro que o torcedor estava muito desacreditado, a gente sai do Rio de São Paulo, só que eu lembro que eu acompanhava a base, e o curioso da base, eu não sei se o senhor lembra, na base o Robinho era o camisa 10, e o Diego era o camisa 7, e aí se inverteu no profissional, e eu sempre comentava desses meninos, para mim, os três que iam subir e resolver o problema do Santos, eram Robinho, Diego e Bruno Moraes, que também fazia muito gol na base, e aí o Leão chega, e tem um icônico amistoso contra o Corinthians, eu fiz essa pergunta para o Renatinho, e ele falou o seguinte, ele deu um bastidor, que eu acho que ele nunca tinha contado, ele falou que ele chegou para a molecada, e falou o seguinte, gente, isso aqui é uma oportunidade, a gente está enfrentando, talvez o melhor time do Brasil, e a oportunidade da gente fazer um grande jogo, e mandar um recado, para o país, que esse time aqui é muito bom, porque se a gente perder, pode ter certeza que o presidente Marcelo vai trazer reforços, o senhor pensava isso, se o Santos tomar de 4x0 esse amistoso, o senhor ia correr atrás de reforços no mercado? Manoel, você citou um fato, para quem acompanha, como eu vejo que você é uma pessoa que sabe, conhece, por ter acompanhado, a sinalização que nós demos, não foi a partir da desclassificação do Rio São Paulo, porque a sinalização que nós fizemos, foi já em dezembro de 2001, e um, quando nós já, ah, mas o presidente não tem os investimentos, o presidente não tinha mais, não, não, era uma mentalidade mesmo, daquilo que nós já tínhamos feito, daquilo que nós já éramos uma realidade, do grupo de jogadores que estavam no plantel, muitos deles desses jovens, que já buscavam o seu espaço, já queriam o seu espaço, então essa sinalização, ela é importantíssima exatamente por isso, por quê? Porque nós já vínhamos diminuindo os investimentos, feitos num alto valor a partir de 2000, então era necessário mesmo, a partir de julho de 2001, você ir diminuindo esse tipo de investimento, que não era o mais necessário, e aí quando você pergunta, e se permesse do Corinthians, eu já tinha dito ao Leão, quando nós contratamos o Leão, que aquele grupo, era o grupo que nós íamos até o fim do campeonato, não tinha outra maneira, não era por questões administrativas, financeiras apenas, era pela convicção que nós tínhamos, eu tinha assessorias, e eu, modéstia à parte, tenho um certo conhecimento de futebol, eu gosto de futebol, eu me envolvo com o futebol, eu tenho, assim, também condições de opinar diante de um olho clínico, quando eu vejo um bom jogador, tanto que o próprio grupo nosso de diretores, quando tinha que definir, falavam comigo que eu participasse de treinamentos na base, que eu participasse de jogos do futsal, para observar os jogadores, porque queriam ouvir a minha opinião, então eu gostava dessa interferência, como gosto de futebol ainda, Então, lógico, todo brasileiro gosta de futebol, mas eu gosto e entendo, de uma certa forma, do futebol. Então, quando nós percebemos isso, e eu tenho que confiar também nas pessoas que estão ao meu lado, todos eles, principalmente da área do futebol, diziam, presidente, este grupo já é um grupo que está se amadurecendo, nós não precisamos mais fazer os mesmos níveis de reposição de contratações, como nós vínhamos fazendo, e dentro do plano de marketing de mídia que era proposto pela minha gestão no início, também eu já tinha alcançado, era o Santos de novo, ressurgindo das matérias, em termos de ter espaço nas televisões, então isso tudo, o Santos já tinha alcançado, então não tinha necessidade de permanecer insistindo em mais investimentos e contratações naquele tipo de perfil de jogadores, por isso que foi mudado, porque naquela época também existia uma oposição que era uma parte dela crítica, que insistia sempre em aproveitar, dizendo, aproveitando a mágoa, a tristeza do torcedor pela falta de títulos, insistiam, ah, está vendo, o presidente gastou muito, gastou demais, agora não quer gastar mais e não quer mais contratar, como quem diz, o insucesso do time é porque o presidente não contrata, então tudo isso nós provamos na prática que não era, que nós tínhamos uma tese, uma teoria que na prática deu certo, porque o investimento feito nos jovens valores também, eram jovens valores, o Fábio Costa, um exemplo, era titulado a seleção brasileira de base, era titulado a seleção olímpica, então você vai dizer, pode ser que o Fábio Costa não dê certo, muito difícil, você vai dizer, vai contratar um jogador como o Léo, como o Elano, destaques que eram nos seus clubes do interior, você pode dizer, ah, pode dar errado, lógico que pode ser que o jogador não vingue, tanto que você deve lembrar, Manuel, e aqueles que acompanhavam na época, que o próprio Renato, Elano, Léo, em 2000, 2001, eram contestados, muitas vezes pediam cartinhas lá pra mim, endereçadas pra mim, dispensa, manda embora esse Renato, esse Elano, manda embora, não tem condição de jogar com a camisa do Santos, por quê? Porque o torcedor queria um título, não é porque os jogadores tinham ou não capacidade, lógico que alguns não tinham, mas a maior parte deles, que eram esses, que alcançaram o título em 2002, foi um prêmio, foi uma vontade divina, como quem diz, sofreram tanto durante três anos, durante três anos de uma gestão, e mereceram, mereceram ter um título tão expressivo quanto esse, porque você ganhar um campeonato, em cima do Corinthians, que é um rival, que era um timaço, um campeonato brasileiro, o Santos não ia para um campeonato internacional, não sei se vocês recordam, tinha uma briga aí, do presidente Samir, com o Pelé, com o Jota Ávila, o Santos foi desprezado, na Copa América do Sul, porque era uma competição muito forte, que envolviam as grandes equipes da época, então o Santos não disputava, nem campeonato internacional, de prestígio, era participante da Copa Sul-Americana, mas a Copa Sul-Americana, não era um campeonato representativo, disputava um campeonato, o Santos tinha uma marca, mas os outros demais, eram muito, não tinham a mesma representatividade, e não era um campeonato tão oficial, a ponto de ser valorizado, então tinha essa briga, então você disputar um campeonato brasileiro, alcançar o título, voltar a Libertadores, acho que aquilo tudo foi um acontecimento, que merece mesmo todo o registro, todas as comemorações, e é onde o Santos teve um crescimento, porque mesmo naquela oportunidade, depois de dois anos, eu dizia publicamente, eu falava, olha, o Santos, não só em conquistas, vai se equiparar às grandes equipes, do Brasil brasileiro, como também em número de torcida, a torcida do Santos vai crescer, porque era a torcida, que até então era da nossa década, década de 60, década de 70, ficou envelhecida, e o Santos renovou, a sua torcida com duas gerações seguidas, Robinho, Diego, Neymar e Ganso, então, hoje, tem uma expressão muito forte, até então o Santos era considerado a oitava, a nona, a décima torcida, hoje, com absoluta convicção, respeito aí, os institutos de pesquisa, contexto, porque acho que não existem critérios tão apurados, para você chegar à conclusão do número de torcedores, que existem dos clubes no Brasil, mas o Santos, eu posso assegurar, está entre a quinta e a sexta maior torcida do Brasil, hoje, diante da juventude, diante do renascimento que aconteceu, com duas gerações consecutivas vitoriosas. É isso aí. E, presidente, a campanha do Santos no Brasileiro de 2002, ela é muito boa, o Santos transitava, entre a quarta e a quinta colocação, durante o período todo, de classificação, só que ele perde as duas últimas partidas, perde para a Ponte Preta, na Vila Belmiro, e a última rodada perde para o São Caetano. Para o senhor ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa aqui, se o Santos ganha essas duas partidas, ele terminava a fase de classificação em segundo lugar, atrás apenas do São Paulo. Como perdeu as duas partidas, terminou em oitavo, e quase fica de fora, porque se o Curitiba tivesse vencido uma partida contra o Gama, Gama que já estava rebaixado, o Santos seria eliminado. O Renatinho me disse que no campo, os jogadores achavam que eles tinham sido eliminados. O Elano saiu de campo, o senhor estava no campo, o senhor estava com eles nesse jogo? Eu estava no vestiário, eu descia ao vestiário, e quando o Elano chega no vestiário, ele acha, porque ele ficou do campo até chegar ao vestiário, ele não tinha informação, pela informação que existia para ele, era que o Santos estava desclassificado, não estava classificado. Quando ele chega no vestiário, é que tem a informação que o Santos estava classificado. É incrível. O Gama, depois de rebaixado, resolveu jogar bola, e ganhou de 4 a 0 aquele jogo. É. Ganhou de 4 a 0. Mas sabe o que acontece, Manuel, não é só, não ocorreu apenas com os dois últimos jogos, e por coincidência, são duas equipes paulistas. Nós já tivemos, desculpe, nós já tivemos problema no jogo, que faltavam, acho que, cinco ou seis rodadas, já no início da Portuguesa Esportes. Quando o Santos jogou com a Portuguesa na Vila Belmiro, ele perdeu o jogo, e 3 a 2. Aqui na Vila. ali começou, por quê? Porque havia um problema político entre a diretoria do Santos e a Federação Paulista. Porque, como eu disse há pouco, nós começamos a brigar, brigar muito, em termos políticos com a Federação. Por causa de regulamento, por causa de não poder jogar na Vila, porque não jogava clássicos, não jogava decisão, e outras várias coisas que aconteceram durante esses três anos na Federação com o Santos. Então, quando chegou nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro, nós, das cinco ou seis partidas que faltavam, nós enfrentamos três ou quatro paulistas. Você falou do São Caetano da Ponte Preta, nós enfrentamos a Portuguesa Esportes, e enfrentamos, acho que, mais um clube paulista, que eu não me recordo agora. E nos quatro jogos... Não me lembro bem. Nos quatro jogos que nós tivemos, nós tivemos prejuízo de arbitragem nos quatro jogos. E, como você falou, o Santos, até então, antes de enfrentar a Portuguesa Esportes, nós estávamos entre o segundo e o terceiro colocados na fase de grupos da classificação. Quando nós começamos a jogar com a Portuguesa Esportes, a partir desse jogo, vocês vão ver que nós tivemos derrotas, nós tivemos problemas nesses jogos. Não porque a equipe, como dizem, falaram, a equipe é muito jovem, o que os teóricos, na verdade, diziam. Está cheio de teórico no futebol, né? Cheio de mágico, gente que entende de muito. Todo mundo que dizia que o Santos ia cair, lutar pelo descenso e tal, tinham que ter uma justificativa para começar a dizer que eles estavam com a razão lá atrás, né? Então, quando o Santos começa a perder, aí eles falam, está vendo? Eu falei, eu falei que a equipe era jovem, eu disse que esse time não tinha tanta capacidade, olha aí, quase ficou fora do campeonato, entrou entre os oitavos, aí começaram a criar essa mística, dizendo que o time não tinha capacidade, o Santos tinha muita capacidade, o Santos tinha muita força, muita técnica, arte, o Santos encantava jogando futebol, onde ia, onde estava, dentro ou fora do alçapão, como diz o nosso ídolo, jogava aqui, jogava lá, jogou com o Bahia, jogou, meteu goleada nos jogos que iam fora de casa, então, o Santos era um time atrevido com responsabilidade e muita técnica, então, não eram jogos como a portuguesa, São Caetano, Ponte Preta, apesar de difíceis, lógico, que iam interferir numa classificação, o que houve de interferência, foi, de fato, o problema de arbitragem, que, graças a Deus, que esse é outro ponto importante que a gente tem que citar, diante do trabalho feito que conduziu até um representante como nós, como presidente do Santos, a FIFA, graças a Deus, cheguei a FIFA, cheguei a FIFA por quê? Também muito jovem, por esse trabalho extra-campo, eu não queria ser ajudado, mas eu também não queria prejudicar, prejudicasse o Santos, e isso aconteceu, graças a Deus, porque nós conseguimos fazer um trabalho extra-campo de respeito que facilitou as coisas para que a gente não ficasse tão prejudicado quanto nós éramos, sempre, constantemente, em campeonatos. Ah, tivemos prejuízo em alguns? Lógico, sempre tivemos um ou outro prejuízo, mas não tanto a ponto de você não alcançar o bicampeonato polista, várias conquistas que nós tivemos ao longo da nossa gestão. Se nós formos computar entre campeão e vice, durante 10 anos do meu mandato, é uma coisa incrível, ou você era campeão, ou você era vice, 2000, 2003, 2004, 2007, 2008, quer dizer, 2009 vice, então é algo importantíssimo para nós, em termos de representatividade. Então, muitos dizem, ah, o Santos entrou em oitavo e quase está desclassificado, de fato, quase estaria desclassificado, mas não seria merecido, porque o Santos tinha o merecimento, naquele ano, de ao menos conquistar, ao menos de conquistar a disputa da final do campeonato. O Santos tinha a time para ser tanto que foi campeão brasileiro e foi finalista da Libertadores no ano seguinte. Então, era uma equipe muito forte, era uma equipe muito competitiva. Então, não era para ficar no caminho entre os oito classificados do campeonato brasileiro. Seria uma injustiça tamanha, né, que os deuses do Sport não deixaram acontecer que, como você disse, o Bama ressurgiu do nada e meteu 4 a 0 no adversário. O Santos se classifica em oitavo e o fato de se classificar em oitavo determinava que ele jogasse contra o primeiro, que era o São Paulo. E a campanha do São Paulo naquele campeonato brasileiro tinha sido um... Eu acho que eles estavam invictos a 15 jogos. Tinham vencido, inclusive, o Santos no Morumbi. Time com o Kaká, Ricardinho, Fábio Simplício, Júlio Batista, Luiz Fabiano, Reinaldo, era um timaço. Rogério Sene, era um timaço espetacular. E eles vêm aqui na Vila e o Santos... Passeia pra cima do São Paulo. Foi 3 a 1 aquele jogo. Naquele jogo eu comecei... Eu falei, eu acho que o Santos vai ser campeão. Não é possível, cara, porque essa molecada ela é muito... No bom sentido, desrespeitosa. Ela despreza qualquer tipo de grandeza do adversário e vai pra... Ela não toma conhecimento. Ia pra cima de qualquer adversário. o senhor esperava que o Santos fosse dominar o São Paulo que foi líder da fase de classificação nos dois jogos. Tanto no primeiro jogo que foi 3 a 1. No segundo jogo a gente passou um pouquinho de sufoco, eles começaram ganhando, né? Com o gol do Luiz Fabiano. Só que o Santos virou. Então, pra quem falava que aquele time era imaturo, aquela molecada soube segurar o São Paulo no Morumbi e virar o jogo. Os jogos a gente sabia que iam ser muito difíceis, né, Manoel? Porque quando você chega a funilar o campeonato, você falou do São Paulo, tinha um outro time como o Corinthians que foi o finalista muito forte também. Nós tínhamos times paulistas que dominavam na época, com exceção do Grêmio que também foi um dos finalistas entre os oito, que tinha um time também muito forte. Mas os melhores times do campeonato brasileiro eram o São Paulo e o Corinthians. eram os que tinham mais possibilidades junto com o Santos de alcançar o título. Quando você enfrenta o São Paulo, você tem alguns detalhes interessantes porque aquela equipe era uma equipe de jovens que estavam acostumados a comer sanduíche no McDonald's, não tinham muitas vezes refeições regradas, o Santos não dispunha de uma estrutura como temos hoje do hotel, de você ter chance de dar um conforto numa concentração para a equipe, da alimentação, nós não tínhamos nada disso. Então, o que nós fizemos decididos até por nós da presidência? Tirar o time daqui de Santos. O Leão não queria, o Leão preferia manter o time aqui, mas manter o time em Santos era o quê? Você estar num hotel, nós ficávamos geralmente ali no hotel do Gonzaga, e no hotel, você sabe como é o time? Eles vão até o restaurante que ficava no último andar e aí o Leão colocava lá os seguranças, os funcionários nossos, o Evaldo, todo mundo e eles driblavam os seguranças, falavam que iam para o quarto e tal, daqui a pouco onde estão eles? Onde estão fulano? Não para fugir da concentração, eles iam passear no shopping, iam dar uma volta, é do menino, eles eram muito jovens, então, por mais responsabilidade que tivessem, não queriam ficar ali. Fora isso, como o Santos estava já muito badalado e as pessoas sabiam que o Santos estava concentrado no hotel, era muita gente nas portas dos hotéis, circulando nos shoppings para tentar ver o Robinho, o Renato, o Fábio Costa, então, você tinha que ter uma precaução para esses jogadores para ter privacidade, para ter conforto e boa alimentação, então, tiramos o time daqui, levamos eles, o Leão queria que eles fossem para... Juquei, não, como é o nome daquela cidade ali, certo? Jundiaí, não? Não, não é Jundiaí, é com Jota também, é uma cidade que depois nós acabamos indo na partida decisiva, mas ela estava, a concentração estava já com lotada lá naquele dia, não podia ser utilizada e nós fomos para a extrema em Minas Gerais, no primeiro jogo de São Paulo, no jogo do Corinthians já não, no jogo do Corinthians nós fomos para essa cidade aqui perto de São Paulo, esqueci o nome agora da cidade, mas no primeiro jogo nós fomos para a extrema, mais longe ainda, porque a extrema tem uma certa distância daqui de Santos, mas foram detalhes decisivos, porque a equipe lá ficou realmente concentrada, com mais possibilidades de trabalho, de treinamento, de alimentação e graças a Deus tudo deu certo. O Santos, ele passa nas quartas de final pelo São Paulo e aí na semifinal, como o senhor disse, ele pega o Grêmio, que era também um time muito forte, time treinado pelo Tite, que tinha na época um dos artilheiros do brasileiro, que era o Rodrigo Fabri, e primeiro jogo na Vila, e para mim aquela foi a melhor apresentação do Santos no campeonato todo, o Santos ganha de 3x0, poderia ter sido 6x0, 7x0, e eu não estou brincando, o Santos criou muito naquele jogo. O senhor acha que o fato do Santos ter se classificado em oitavo e jogar a primeira partida na Vila foi uma vantagem e não uma desvantagem para o Santos na época? Eu digo isso por quê? Vamos supor que a gente pega o São Paulo nas quartas de final e vai jogar a primeira no Morumbi e perde para eles no Morumbi. Jogar o retorno na Vila, por mais que a decisão seja na Vila, aí vem aquela cobrança, a pressão, a falta de experiência de algum dos meninos. Jogar o primeiro jogo na Vila deixava a molecada um pouquinho mais leve, o senhor concorda? Concordo, porque a torcida abraçou o time. Quando a torcida abraça o time, a Vila Belmiro ela é o 12º jogador e os times adversários, como você disse, tinham a vantagem do resultado. O empate era deles. Qualquer resultado contra São Paulo, Grêmio e Corinthians era deles. Então, o Santos utilizar a arma da Vila Belmiro e esses meninos gostavam de jogar na Vila. Ele parecia o quintal da casa deles. E era, porque eles viveram na Vila Belmiro ao longo das suas vidas, com raras exceções. Então, ali, com aquele clima, com o potencial do time, com a torcida ao lado do time, o adversário ele sentia. Eu vou voltar um pouco atrás, só para vocês terem uma noção. Em 92, para aqueles que não conhecem, o Santos lutou, 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 pelo menos trouxe um jogo, os jogos clássicos na Vila Belmiro, que até então não se podia nem jogar clássico na Vila Belmiro. Os clássicos tinham que ser jogados em São Paulo. A ponto do Teres Santana, que era o técnico do São Paulo, na época, não desceu a serra. O auxiliar dele de protesto, olha como eles eram os times adversários sabendo da arma do Santos jogar sempre na Vila Belmiro. Como eles não queriam, o São Paulo se utilizou do prestígio do Teres Santana e o Teres Santana disse, em protesto do Santos ter que jogar, poder jogar e o São Paulo ter que descer a jogar num estádio como o daquele, eu não vou a Santos para dirigir o São Paulo. Ele não veio, não veio a Santos. Ele foi auxiliar, ele foi, São Paulo foi dirigido por um auxiliar. Isso porque você nota desde a nossa história é que a Vila Belmiro quando você tem equipes competitivas é muito difícil o Santos ser batido. Vocês devem ter ouvido também vários depoimentos de jogadores e treinadores que reconhecem isso. Quando o Santos vem bem e usa bem a Vila Belmiro o adversário treme, o adversário não consegue jogar na Vila Belmiro por maior potencial que ele tenha. Então o Santos se utilizou bem em 2002 desse fato de jogar na Vila ter a torcida ter detalhes extra-campo que fizemos para que a gente pudesse ter benefícios para a equipe e extra-campo também no aspecto de arbitragem e politicamente tudo o que aconteceu para que a gente não fosse prejudicado. E graças a Deus os primeiros jogos na Vila foram fundamentais. Como você disse se jogássemos fora com a pressão com a responsabilidade de reverter o resultado aqui nós jogamos ao contrário nós jogamos a pressão para eles nos jogos seguintes. É isso aí. E o Santos vai para a final finalmente chega na final contra o Corinthians e o Santos havia disputado uma final em 1995 uma final que ficou muito marcada por conta de problemas da arbitragem Márcio Rezane de Freitas e tudo mais. Houve algum tipo de cuidado que o senhor tomou alguma conversa com a CBF a respeito de arbitragem ou não? Não tenha dúvida não tenha dúvida como eu disse há pouco esse trabalho extra-campo ele foi fundamental o Norberto principalmente me ajudou muito no trabalho junto a CBF junto com o Ricardo Teixeira com o Armando Marques que era o diretor de arbitragem da CBF na época nós fizemos um trabalho muito forte porque o Santos tinha e vinha sendo em algumas partidas prejudicado também por esse problema que existia como eu disse com a política da Federação Paulista e nós não podíamos admitir que nós jogássemos isso pela sorte não vamos ver quem possa ser escalado para tudo isso são detalhes de uma conquista então você não pode desperdiçar esse momento eu digo além quando nós falávamos antes de entrar na entrevista sobre a Copa do Mundo atual essa frustração que acontece no Brasil de uma desclassificação precoce contra a Croácia eu digo e posso afirmar é uma crítica construtiva à direção da CBF o 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 perfil né que ele facilitou o jogo da Croácia ele permitiu com que uma equipe como o Brasil que tem uma técnica que tem condições de reverter um resultado ele 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 foi complacente com um sistema de jogo que nesse detalhe você perde uma disputa então tudo isso são situações onde você diga ah então você vai comprar o árbitro não você não compra um árbitro você interfere na escala de uma arbitragem para você ter um árbitro imparcial correto um árbitro que seja honesto né num trabalho mas com um perfil adequado para a tua equipe porque se você não tem um hábito adequado para uma equipe na época como o Santos que permita com que o adversário bata nos nossos jogadores que são jovens que são talentosos e não aplique cartões no adversário e deixem a violência imperar num jogo como decisivo você perde o jogo os meninos perdem o jogo você perde o campeonato então são detalhes né que pela experiência alcançada você vai amadurecendo e vai fazendo ah você interferiu com o árbitro comprar o árbitro interferir longe disso muito pelo contrário né mas nós não queríamos com que às vezes do perfil de um árbitro você possa ser prejudicado durante as partidas de futebol maravilha e eu quero saber como é que foi o bastidor dessa final o que o senhor conversava muito com o Leão e com os meninos do elenco durante esses dois jogos e quais eram as conversas não nós tivemos muitas o Leão muitas vezes pedia que eu fosse ao CT e eu não tinha essa programação por causa dos compromissos tanto da universidade como do Santos muitas vezes eu não estava agendado para ir ao CT e ele pedia ele mesmo pedia presidente é importante a sua presença aqui para dar uma força no treino para eles verem que o senhor está aqui eu ia no final do treino ele pedia que eu fosse ao vestiário conversasse os jogadores estavam todos ali e conforme a gente fazia uma palestra alguma coisa naquele momento muito rápida muito curta mas a gente via a atenção do jogador a gente notava o respeito que eles tinham para com a direção do clube então tudo isso foi uma sintonia muito forte que não eu fui presidente de vários elencos nenhum elenco na qual o Santos teve durante a minha administração foi igual aquele não é por causa da conquista eu tive conquista de 2004 fui bicampeão brasileiro em 2004 fui bicampeão paulista depois em anos seguintes com bons elencos mas não é isso que eu estou dizendo não estou falando da qualidade da técnica do grupo eu estou falando da sintonia do respeito tanto que eu disse há pouco o Leão pedia que eu fosse ao vestiário que eu fosse até lá para conversar com os jogadores para passar uma mensagem para os jogadores e os jogadores esperavam isso que eu fosse ao vestiário não todo dia não era assim mas eu ia geralmente de 15 em 15 dias de 20 em 20 dias ia ao CT para exatamente ter esse contato com a comissão técnica e o grupo de jogadores então era uma harmonia uma união de diretoria comissão técnica e jogadores perfeito nunca nunca vivia nunca tinha vivido e nunca viverei um tipo de relação de dirigente como eles dizem do cartola para com um elenco de jogadores como nós tivemos na relação de 2002 foi perfeito e o Santos vence a primeira partida por 2 a 0 a segunda partida começa com o Santos perdendo o Diego que agora eu sei que o Robert já havia treinado como titular durante a semana o Robert entra o Robinho começa a gastar futebol sofre o pênalti abre o placar e tudo mais o Fábio Costa pegando tudo e eu assistindo hoje não tem jeito hoje o Santos é campeão e aí o Corinthians faz dois gols em dois lances assim bobos dois cruzamentos bobos bateu o filme de 2001 não tenha dúvida vem o filme de 2001 porque a gente fica tão traumatizado com as coisas e veio imediatamente o filme porque mais um gol você estava já mais uma vez na fila mas o aquele título era um título escrito era um título já preparado para o Santos porque por mais agonia que tivesse você vivido naquele momento do 2x1 mas não sofremos tanto porque imediatamente o Santos já dominou o time de novo e por melhor qualidade que o Corinthians tivesse o próprio treinador na época deles o Parreira mandou o time deles ir para frente vai para frente decide o jogo foi ótimo para nós porque quando eles foram para cima de nós aí nos dois contra-ataques eliminamos acabamos o jogo tanto do do gol do Elano quanto do gol do Léo que realmente o Robinho o Robinho aquele jogo como outros mas o Robinho eu acho que o Robinho eu tenho dois jogos maravilhosos dele esse da decisão e um da Libertadores do ano seguinte então algo maravilhoso na Colômbia que nós tivemos contra o o Deportivo se eu não me engano nossa foi uma partida do Robinho deu chapéu deu elástico o Leão que falam do Pelé que aconteceu isso também o Leão substituiu o Robinho o pessoal vaiou o Leão e aplaudiu o estádio todo eu nunca tinha visto isso eu nunca vi o estádio todo aplaudindo vaiando o Leão e pedindo para o Robinho ficar aplaudindo o Robinho quer dizer negócio assim impressionante a capacidade do Robinho naquela fase que ele teve da sua carreira maravilhoso presidente o senhor lembra qual foi a sua primeira reação quando acabou o jogo? olha nem lembro puxa vida era um misto de riso com choro as pessoas as pessoas diziam porque 3x2 o 2x2 já favorecia o Santos e faltavam poucos minutos para acabar o jogo e todo o nosso pessoal ali falava presidente vamos descer vamos descer vamos para o campo vamos lá para o campo com os jogadores e eu não quis eu não fui eu quis acabar o jogo e eu fiquei tanto que você vê pelas imagens hoje de arquivo que eu não eu não apareço tanto no campo eu não tenho tanta presença com jogadores com troféu com medalhas não 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 por quê? porque eu permaneci no camarote até o fim do jogo e continuei no camarote agradecendo né porque ali porque era tanta coisa acontecendo né foi tanta crítica também de uma certa forma acho eu injustas né feitas durante os 3 anos né da gestão mas não que aquilo fosse uma resposta nada disso eu eu fiquei né mesmo concentrado né agradecendo a Deus por aquele momento muito mais do que você tá ali no campo né festejando foi o meu momento com Deus né foi a minha a forma como eu conseguia né agradecer e senti-lo né daquilo que era uma conquista e um objetivo né que não era só meu a minha proposta era essa da minha gestão do Santos disputar títulos mas conquistar um título daquela maneira foi foi perfeito né tudo todo todo detalhe foi perfeito a equipe adversária o campeonato brasileiro a forma como aconteceu com a formação da equipe né então tudo isso foi uma obra divina né então eu não poderia né estar em outro lugar mesmo feliz querendo talvez estar com os meus jogadores no campo mas eu esperei acabei o jogo fiquei mais tempo ali no camarote depois eu desci depois eu fui lá abracei os jogadores e caiu né uma ficha ali no sentido de você ter conquistado uma e o mais interessante né Manoel porque eu também conquistamos outros títulos né mas eu nunca vi um ônibus saindo de um estádio com tanto carro junto né eu nunca vi aquilo nunca vi os batedores a polícia tudo junto com o ônibus né e eu fiquei ali na frente com a imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat eu fiz questão de levar a imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat né que é a padroeira da cidade no ônibus né que era o que acompanhou e acompanha até hoje né no altar dos jogadores ela fica ali independente das das religiões porque nós temos os evangélicos nós temos os católicos os espíritas né não é nada forçado é uma coisa natural da história mesmo que o santo tem com a padroeira e eu olhava pra trás olhava principalmente pra trás né e o Jorge motorista dizia isso presidente é um mas é um é uma quantidade de carros né naquela avenida bandeirantes antes de entrar na imigrantes né as pessoas o ônibus passava com os batedores no sinal vermelho e os carros tudo vindo no sinal vermelho também né todo mundo acompanhando passava no sinal vermelho mortos carros quando entramos na imigrantes foi a primeira vez que a polícia rodoviária deixou o baleia descer pela imigrantes né descemos pela primeira vez nós nunca permitiram que um ônibus um caminhão descesse pela imigrante só disseram que poderia por quê? porque é uma quantidade tão grande de carros que se fosse pela Anchieta iria atravancar a a rodovia a estrada de uma maneira a prejudicar os caminhões todo mundo né que vinha então eles abriram a imigrante deixou a imigrante só pro baleia e pro e pros torcedores né quando chegamos então aqui no casqueiro nossa senhora com o ônibus passar no casqueiro foi uma coisa assim as pessoas deitavam no na Anchieta ficavam todas deitadas na Anchieta outras se agachavam de joelhos agradecendo olha nós conquistamos em 2004 o bicampeonato brasileiro não foi igual a praça de dependência não foi igual não tinha a mesma na praça nessas duas conquistas e não foi igual quem foi em 2002 quem foi em 2004 quem voltou em 2011 foi em 2006 2007 2011 com a Libertadores não foi igual o que aconteceu o que aconteceu em 2002 é algo é algo que vai ficar marcado ao longo da história do Santos eu acho que foi uma das conquistas não é uma das maiores conquistas que o Santos teve pós era Pelé tivemos muitas na era Pelé mas pós era Pelé é a maior conquista que o Santos teve incontestavelmente eu acho que é uma das três maiores da história do Santos porque coloca o Santos de volta no seu devido lugar como você disse a gente era muito aqui calhado eu me atrevo até a Manoel a dizer o campeonato mundial o bicampeonato mundial são duas conquistas muito fortes muito muito fortes a terceira melhor conquista sem dúvida alguma é o campeonato brasileiro de 2002 porque se você comparar as cinco vezes que o Santos foi campeão brasileiro que foi só reconhecido também com o trabalho que nós fizemos na nossa gestão que não ajudou apenas em reconhecer o Santos reconheceu o Palmeiras reconheceu outros títulos de clubes brasileiros mas eram campeonatos que não eram assim às vezes tão oficiais tanto que o Santos não era reconhecido ser campeão brasileiro cinco vezes foi reconhecido pelo trabalho de pesquisa que foi feita que nós contratamos na época o Odir Cunha e o principalmente pelo trabalho de pesquisa do Odir Cunha foi um trabalho muito interessante que ele fez comprovando os títulos dos clubes brasileiros mas sem dúvida alguma eu acho que o de 2002 é algo comparado também às demais conquistas da era Pelé fora o bicampeonato do mundo eram conquistas que o Santos já vinha alcançando resultados igual de 2011 o Santos já vinha conquistando títulos então aquela geração de títulos você alcança mais um importante é você voltou a ser tri da Libertadores mas é um título do Santos já estava já tinha sido campeão paulista de 2010 campeão da Copa do Brasil de 2011 então são coisas assim que a torcida está mal acostumada com tanto título diferente de 2002 exatamente como eu disse botou o Santos de volta no seu devido lugar presidente eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui nessa entrevista o papo foi muito bom gostei muito claro que como a entrevista é específica para falar do título de 2002 a gente termina aqui mas fica o convite para o senhor voltar numa próxima oportunidade tem bastante história sobre a sua gestão a Libertadores de 2003 o Brasileiro de 2004 o próprio Brasileiro de 2003 que o Santos brigou com o Cruzeiro os títulos o bicampeonato paulista 2006, 2007 fica o convite fora isso eu quero agradecer imensamente a sua presença gostei muito do bate-papo tem pessoal aí para o senhor se despedir da nossa audiência e deixar o recado que o senhor quiser obrigado Manuel pela oportunidade de fato é uma conquista importante e eu estou à sua disposição à disposição de todos para participarmos em próximas ocasiões obrigado mais uma vez eu que agradeço espero que vocês tenham curtido se você gostou deixa o like no vídeo não se esquece de se inscrever no canal ativar as notificações e aguardar as próximas entrevistas esse foi o nosso bate-papo com o presidente Marcelo Teixeira comemorando o título de 2002 até a próxima próxima vez e aí e aí e aí e aí